O que é fiel não se preocupa, cidadinave ou até Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só querem motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé Piranha é piranha e de fé, já quer mergulhar na minha vida Mas calma, mulher de verdade, não liga pra dana e se valoriza Não precisa ter possante pra ganhar seu coração O que é gratificante é saber que ela vai até a difusão Virtude de poucas, mas quase todos não são assim Me lembrei daquela moça que na antiga dizia só não pra mim E hoje minha vida está direcionando uma high looks Depois vem de besteirinha postando perreco no seu facebook Ela posta tipo assim, a pessoa é eu que tô solteira A receita é fácil, só parado sem interesseira Procure mudar, tente se valorizar Que um dia você vai achar alguém que possa te amar Que é fiel não se preocupa, cidadinave ou até Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só quer motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé Que a fiel não se preocupa, cidadinave ou até Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só quer motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé Dos dois lados da moeda, percebi que o mundo tá virado E lembra daquela época que por ti eu só era esnobado Mas o jogo vira e agora que te esnobar sou eu Nem te quero mais na minha vida, sai do seu caminho que eu sigo meu Pois é E agora tu escolhe, camisão tá aí pra tu adquirir Tu quer interesse na cópia ou a verdadeira que te faz feliz Que é fiel não se preocupa, cidadinave ou até Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só quer motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé Mas a fiel não se preocupa, cidadinave ou até Pode crer que piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só quer motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé Piranha é piranha e de fé é de fé Piranha é 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 piranha Obrigado.